Olha pessoal, ela está girando para um lado só. Então, isso aqui, existe vários fatores que podem fazer ela girar para um lado só. Pode ser o capacitor, pode ser a placa e pode ser o motor. Pessoal, no vídeo de hoje eu vou estar mostrando para vocês quando essa máquina Brastemp não quer centrifugar, essa 11 kg, ative. O que vocês podem estar fazendo? Vou mostrar quatro testes que você pode fazer para você ver se realmente a sua máquina tem um defeito sério ou se é coisa que você pode resolver. Então, já peço a você, pessoal, para deixar aquele joinha, compartilhe esse vídeo e se inscreva no canal caso você não for inscrito. Então, pessoal, o primeiro teste que eu vou estar fazendo aqui, eu vou mostrar como é que tira a tampa, como é que tira essa tampa de vidro e nós vamos estar fazendo o primeiro teste da trava da tampa, que aqui é uma travinha magnética que fica bem aqui. Então, eu vou mostrar para vocês o que vocês vão precisar para fazer esse sistema. Bom, pessoal, vamos precisar de um multímetro, tá? Vamos precisar também da chave aqui de 516-316-732, tá? Para tirar umas porquinhas que tem aí que eu vou estar mostrando para vocês onde é que elas ficam. Eu já estou com a máquina pré-desmontada. Como é que tira o vidro? O primeiro teste que nós vamos fazer é o teste da trava da tampa, tá? Então, você vai lá, coloca sua máquina para centrifugar, ela fica uma eternidade só fazendo aquele barulho da bomba chupando, né? Fica tum... E não sai disso daí, pessoal. O negócio estagna ali. Então, é para você que está nessa situação. E para você também que percebe que sua máquina bate para um lado só, tá? Quando você põe ela para bater, também ela fica girando aqui o cesto só para um lado também e vai servir também para isso daí também, tá? Vai acompanhar aqui comigo como é que tira a trava da tampa. Ah, pessoal, também vocês vão precisar de um imã, tá? Não pode ser daquele preto também, aqueles de alto-falante, mas eu tenho esse daqui. Então, eu vou estar tirando a tampa aqui para vocês verem. Levanta a tampa, tá? Enfie uma chave aqui por baixo, ó. Nesse canto aqui, na sua esquerda, só levanta ele para cima, ó. Tirando aqui, ó. Agora é só puxar para lá. Para encaixar a tampa de volta, tá? É só fazer o reverso, encaixa essa parte aqui e abaixa essa parte aqui e vai apertando ela para baixo até que ela se encaixe. Depois que você já tiver colocado o painel. Ó, o imã, pessoal, vocês têm que ir passando aqui, ó. Ó, ele vai grudar aqui, certo? Ele grudando aqui, eu já sei que ele está em cima do sensor. Agora eu preciso saber se isso aqui está funcionando. É, eu tenho que tirar agora essa parte aqui, tá? Para ter acesso à placa. São dois parafusinhos aqui, ó. Você vai estar usando a chave 316, tá? Então, eu já tirei aqui. Aí vocês vão fazer o seguinte, ó. Levanta essa parte aqui. Já com o vidro lá tirar, dá um tapa para frente aqui, ó. Para que, pessoal? Para tirar esse cabinho aqui, ó. Esse cabinho aqui é do sensor da tampa, ó. Agora eu vou espetar o multímetro aqui. E aí eu vou mexer lá e vocês vão ver o que vai acontecer. O cabo que cabe, né, para enfiar aqui. Caso contrário, você vai ter que encostar aqui por dentro, tá? Deixar uma brechinha aí. E, ó. Encostar aí dentro aí, ó. Então, beleza. Vou colocar agora aqui o multímetro na escala de X1, tá? Ó lá, já deu continuidade, ó. Bom, vocês podem ver, está pitando ali. Ó, conforme eu tiro o ímã, ó. Ó. Então, aqui está feito o teste de tampa, tá? Então, eu sei que a tampa está normal. Agora vamos para o próximo teste. Bom, pessoal. Vou manter o ímã lá no lugar. É... Vou colocar isso aqui, esse cabinho aqui de volta, tá? É bem aqui, ó. Conectado aqui. Eu vou colocar e vou fechar essa parte aqui de novo. E vou tirar a tampa central aqui, tá? Vou tirar tudo. Aí eu vou mostrar qual é a chave que você vai usar ali. Bom, tem três parafusos aqui atrás de 516, tá? Remova todos eles. Aí você vai ter esse acesso aqui, ó. Mostrar ali agora. Eu quero ter acesso ao pressostato. A mangueira do pressostato. Ó, pessoal. Aqui vocês vão ter que tirar essa parte de plástico, tá? É uma 7,32. Eu estou falando em polegado aqui, tá? Então, é a chave que eu tenho. A mangueira vai estar aqui, ó. Aí vocês podem puxar ela aí que ela vai acabar saindo. Vou tirar essa parte aqui, ó. Ó, a mangueira é essa. Eu vou tirar essa mangueira. É, eu quero que ela agita, tá? Eu vou fazer ela agitar. Então, vocês vão precisar também de um pedacinho de mangueira. Ó, vocês vão precisar de uma mangueira assim, ó. De combustível, tá? Uma mangueirinha simples. Eu vou colocar ela aqui, ó. Só encaixar aqui. E aqui, pessoal, eu vou soprar, tá? É, eu vou soprar para simular que já encheu o cesto. Para poder começar a agitar. Porque senão a válvula fica aberta, né? Esperando entrar a pressão aqui para poder começar a fechar os contatos. São três, tá? Então, porque tem três níveis. Então, o primeiro é esse. O segundo é esse. O terceiro é esse, tá? Então, quanto mais força eu coloco. É, menos força é esse. Média é esse. E a mais forte é esse. Então, significa que aqui é onde está mais cheio. Então, eu vou colocar ali no mínimo. Está lá no painel. E depois eu vou soprar aqui. E vamos ver como é que ela está agitando. Então, olha só. Eu vou ligar normal. E só vou abaixar o nível aqui de água, tá? Olha lá. Bem embaixo. Agora, eu vou soprar a mangueira e dobrar ela. Ó, primeiro eu assopro. E assoprando eu dobro, tá? Olha lá. Como vocês podem ver, ó. Ó, pessoal. Ela está girando para um lado só. Então, isso aqui, existe vários fatores que podem fazer ela girar para um lado só. Pode ser o capacitor, pode ser a placa e pode ser o motor, tá? Então, tem três coisas aí que podem acontecer isso daqui, ó. Então, eu vou testar uma por uma. Então, nós vamos lá ver o capacitor, se ele está bom. Vou fazer o teste em cima dele. Você está vendo aí, está girando para um lado só. Não deveria acontecer isso. E na hora que eu ponho para centrifugar, ela não gira, porque o lado de girar é o outro. Então, se o capacitor estiver bom, é 90% pode ser que o defeito seja a placa ou o motor, tá? O motor é um pouquinho mais difícil isso acontecer, mas também acontece. Mas, normalmente, pode ser placa. Eu vou dar uma conferida lá no capacitor e vou mostrar para vocês como vocês podem estar testando. Se caso, vocês tiverem um capacímetro também. Bem, nesse caso aqui, é um pouco mais complicado. Existem duas formas de testar, tá? Uma é com o capacímetro, que eu vou testar com o capacímetro para vocês verem como que é. E, se caso vocês não tiverem o capacímetro, eu recomendaria vocês comprar um capacitor e colocar no lugar. Tá? Que, às vezes, você só trocando essa peça também já resolve, tá? Então, nesse caso aqui, o que eu vou fazer? Eu vou tirar aqui o conector. Pode ser também que esse conector esteja frouxo, tá? Você pode também dar uma apertadinha e conectar novamente. Já aconteceu isso aqui no canal. Já mostrei aí em outros vídeos. Vou deixar até uma playlist aqui aparecendo aqui, ó, no encargo. Aqui eu vou fechar um curto, ó. Ó. Não estralou, tá? Porque ele não está carregado. A própria máquina descarregou ele. Beleza, pessoal. Primeira coisa, o que eu tenho que ver? De quantos o Fardes que é esse capacitor, ó. Tá aqui, ó. Esse aí, ó, pessoal, é de 45 o Fardes, tá? Então, eu sei que ele é de 45. Eu vou colocar o capacímetro ali. Ele é de 45. Aqui está com 20 o F, 200 o F. Então, eu vou jogar para 200. Tem que ser sempre uma escala acima. Agora aqui, eu coloco um plug aqui. O outro aqui, ó. Ó, 44.2. Está dentro da tolerância, tá? Ele é 5% para cima e 5% para baixo. Então, o capacitor não tem defeito, tá, pessoal? Capacitor, nesse caso, está bom. Pessoal, aqui no cabo também, o que vocês podem fazer? Vocês podem fazer aquele processo de soprar a mangueira lá, igual eu fiz. Trancar ela. E na hora que ela começar na agitação, para você saber se é a placa, você pode também fazer isso aqui, ó. Apertar aqui, ó. Ó, apertar essa parte aqui e puxar ela ao mesmo tempo. E aqui, ó. Nessa parte aqui, principalmente, vocês vão fazer da seguinte forma. Vocês vão pegar aí o multímetro, colocar na escala de corrente alternada, tá? Aqui, ó. No caso, corrente alternada. E aí, vocês vão fazer o seguinte, pessoal. É, eu não estou com ela ligada, só vou mostrar aqui, caso vocês queiram fazer. É, qualquer forma, uma ponteira vai aqui no centro e você coloca uma aqui na lateral. E vê se dá algum pulso, tá, no multímetro. Vai dar um pulso de centro de alguma coisa e vai cortar. Dá esse pulso e cortar. Depois você tira desse lado aqui e coloca desse, ó. Ó, sem bater uma na outra, né? Aí coloca desse. Tem que dar o pulso também. De certo alguma coisa e cortar. Se der o pulso dos dois lados, aí é o seu motor que está com defeito, tá? Provavelmente, a bobina que gira para aquele sentido pode estar queimada. Também você pode fazer análise visual. Que eu vou deixar aqui um vídeo todo só falando de motor, tá? Que aí você vê certinho como é que faz. Aí, nesse caso, você tira essa gaiola, tá? Olha ali. Esse daqui eu já olhei, ele não tem defeito, tá? O motor está perfeito. Mas acontece de ter vestido de queimado como esse vídeo aí. Depois você vai lá e dá uma conferida. Bom, pessoal. O foco agora é essa placa aqui, tá? Essa aqui é a placa de potência. Então, ó. Vou retirar os plug dela aqui, ó. É só puxar, tá? É bem durinho. É só puxar, ó. Igual esse aqui, ó. Tem que juntar aqui com os dedos tudo aqui, ó. E ir balangando ela assim, para um lado e para o outro e puxando. Aí, saiu. Ó, tem essa travinha preta. Saiba que é nesse espaço aqui, que fica entre um e o outro. Então, aqui, ó. Tem três parafusos de Phillips. Ó, um aqui, outro aqui e um aqui no centro. Eu vou tirar eles e já remover ela. E o que eu vou procurar? Eu vou procurar algum ponto negro, alguma mancha, alguma bolha, tá? Que pode ter acontecido aqui. Então, olha, pessoal. Olhando aqui, ó. Perto desses diodos, ó. Pode ver que até derreteu aí, ó. Tá vendo? Ó, aqui também nesse resistor também, ó. Tá derretido também, tá? Então, mostrando, sim, que tem alguma alteração aqui, ó. É... Pode ser também que esses triaxes podem ter também queimado, né? Mas, primeiro, eu trocaria esses diodos. Trocaria esse resistor, se caso ele estiver aberto, tá? Olhando aqui por baixo também, ó. Tem alguns componentes aqui também danificados, tá? Vários pontos escuros aqui, tá, pessoal? Aí precisava cascar para ver qual foi o componente alterado. Enfim, o que aconteceu aqui nessa situação? Bom, a sua placa de potência está, sim, danificada. Então, você pode ver outra placa para trocar, tá? Caso você queira aprender como recuperar essa placa e tal, eu vou deixar um link aqui de um curso que temos aqui de placa, tá? Vai estar aí na descrição. Vocês vão ver tudo aí, ó, pessoal, para encaixar a mangueira ali do pré-sostato. Aí, é só puxar ali e passar um enforca-gato novo. Para montar os conectores aqui da placa de volta, ó. Esse daqui é o que faz a conexão com essa placa, com a interface. Já vou deixar aqui encaixado. E agora, eu vou ligar esses outros cabos aqui, ó. Agora, olhando por aqui, ó. Bom, aqui, o primeiro é esse cabinho aqui, que vai sozinho lá no fundo. No último pino. Depois, esse daqui vai nos outros pinos todos aqui, ó. Depois, esse aqui vai aqui. Só tem esse lugar para encaixar, não tem como errar. Tá só? Ele vai aceitar o encaixe dele. E o último cabinho, que é esse aqui, ó. Que ele vai aqui, ó. Vai na interface. Encaixar todos esses cabos, é só colocar e fechar. Agora, aqui, é só encaixar aqui a frente, ó. Para encaixar a tampa de volta, então é só fazer o reverso. Encaixa essa parte aqui. E abaixa essa parte aqui. E vai apertando ela para baixo até que ela se encaixe. Depois que você já tiver colocado o painel. Então, espero que eu possa ter ajudado, pessoal. Se vocês deixam aquele joinha. Compartilhem esse vídeo. Se inscrevam aqui no canal. Vou deixar outros vídeos aqui nas telas finais também. Se clicar aqui no meu rosto, já se inscreve no canal. Valeu, até mais. Fique com Deus. Tchau. 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 Tchau.